W.A. Play Produções Por favor não implora, porque homem não chora, e não pede perdão, e não pede perdão. Você foi a culpada desse amor se acabar, você que destruiu a minha vida. Você que machucou meu coração, me fez chorar, e me deixou num beco sem saída. Estou indo embora agora, por favor não implora, porque homem não chora. Estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Você foi a culpada desse amor se acabar, você que destruiu a minha vida. Você que machucou meu coração, me fez chorar, e me deixou num beco sem saída. Estou indo embora agora, por favor não implora, porque homem não chora. Estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Como homem não chora. A mala já está lá fora agora, porque homem não chora. Uma conversa é a raça, e a raça. Uma conversa é a raça. Um momento chora, que homem não chora. Uma conversa é a raça. Um momento chora, becida por quê.